Coração Valeu Ana, valeu Alex Meu coração voou, 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 voou Atrás desse amor que é você Meu coração voou, 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 voou Atrás desse amor Todo dia, toda hora, à procura de você Cada passo dessa estrada, intenções vou viver Passo tempo imaginando, flutuando pelo ar Seu perfume misturando, esse aroma pelo ar Pelo ar E assim eu vou te amando, me perdendo desse olhar Aos alíneos navegando, procurando te encontrar Joga a mão pra cima e vem Meu coração voou, 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 voou Atrás desse amor Meu coração voou, 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 voou Atrás desse amor, voou, 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 voou Passa o tempo imaginando, voando pelo ar Seu pego me misturando, esse aroma pelo ar Pelo ar E assim eu vou te amando, invertendo nesse olhar Rosalina está pegando, procurando te encontrar Joga a mão pra cima, Nana, veja, veja Meu coração, se embora Atrás desse amor, meu coração Uh, 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 uh Atrás desse tim, 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 tararara Lerê, lerê, lê, 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 lê Pararara, lê, 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 lê Volta a cruz, cala! Uh! Todo dia, toda hora, à procura de você Todo dia, toda esta estrada Em que os sonhos vão viver Uh! Passa o tempo imaginando, voando pelo ar Seu pego me misturando, esse aroma pelo ar Pelo ar Uh! Meu coração Uh, 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 uh Atrás desse amor Meu coração Uh, 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 uh Atrás desse ar Vai, vai, vai Galera do Terra, venha, venha Alô, Alô, Alex, venha, venha Ana aqui, Alex também? Todo dia, toda hora Gostou, Ana? Gostei? Muito obrigado, Ana Tô muito feliz também Que bom, viu? Muito obrigado a vocês Um bom carnaval pra vocês O nosso começa agora E amanhã estamos com o Tudatá No balanço do dia